E na categoria escola particular, o Colégio Maxi mais uma vez triunfando, aliás pela vigésima segunda vez invicto, não professor? Qual o segredo? Exatamente, vigésima segunda vez invicto. O segredo é simples. Olha, a grande maioria das escolas se pergunta que tipo de mundo deixaremos para os nossos filhos. Nós nos perguntamos, que tipo de filhos deixaremos para o mundo? Porque o tipo de filhos que deixaremos para o mundo é que farão a diferença. Então é claro que nós queremos gente com valores fortes, valores perenes, valores que não são praticados pelos políticos de hoje em dia. Queremos gente que saiba, que tenha espírito crítico. Se você pegar hoje, os doces de hoje são feitos pela Kimberly Youssef, ex-aluna do colégio. Então nós temos alunos atuantes em todos os campos de atividade profissional, quer em Londrina, quer fora até do país. Professor, o segredo também, creio que seja não parar de se atualizar, né? Falando em Maxi, agora 2018, o que vem de novidade, o que vem por aí? O Maxi tem uma estrutura altamente dinâmica. Para o ano, para este ano, nós tivemos o Líder e Mim, que foi um projeto muito bem elaborado. E o público interno percebe essas mudanças. Já para 2018, temos uma ferramenta nova, que é o Google for Education, que vai tornar o ensino muito mais rápido, muito mais eficaz e com a participação do aluno. Professor Virgílio, que vença as novidades e Maxi e Londrina, uma relação de amor. Uma eterna relação de amor, uma vez que é um colégio feito por londrinenses, por pessoas que vieram para cá e aqui ficaram, e que permaneceram e que jamais voltarão para seus lares. Parabéns pela conquista. Obrigado. Obrigado.